O time feminino de flag futebol Rio Preto-Weilers começou em janeiro de 2018. Por enquanto é a única equipe da região. Tanto o flag como o cebol americano são esportes muito democráticos. Dentro deles cabem todos os biotipos, todos os tipos de cognição. Você não precisa ter nenhum pré-requisito, a única coisa que você precisa é querer jogar, querer aprender. E o mais bacana disso tudo é que a gente precisa ser cooperativo. Se a gente não for cooperativo, o nosso time inteiro é punido. E a gente sofre junto, a gente ganha junto, mas a gente perde junto. O treino funciona. A gente começa com o aquecimento básico para alongar o corpo também. A gente tem os exercícios físicos, a gente tem exercícios táticos, técnicos, como tirar a flag, como pegar a bola, a rota. E aí no final do treino a gente sempre faz um coletivo para já colocar elas dentro de uma situação de jogo mesmo. Os treinos acontecem duas vezes por semana, com duração aproximadamente de uma hora e meia. E são assim. Os exercícios variam entre aquecimento, tático e técnico, como receber a bola, por exemplo. No final, elas jogam entre si. O objetivo em questão de time é buscar a competição. É a gente entrar numa competição e brigar de igual para igual ali. Um objetivo pessoal e da comissão técnica é fomentar o esporte, é fazer o esporte crescer, é fazer as meninas crescerem como atletas e como pessoas, entendeu? A gente tem vários históricos de meninas que saíram de relacionamentos abusivos ou de transtornos psicológicos e por orientação dos psicólogos vieram procurar um esporte. E aí elas encontraram no FLEG, principalmente na nossa equipe, uma família que pudesse abraçar não só naquele momento do treino, mas fora do treino também. Porque como a gente treina três vezes por semana, a gente está muito junto o tempo inteiro. E aí a gente começa a perceber a ausência dessa menina e as próprias atletas abraçam. Tipo, mas o que está acontecendo? Como a gente pode ajudar? Eu acho que isso foi a parte mais legal do FLEG hoje. E isso é justamente o que aconteceu com a Adriele. A assistente contábil estava perdendo peso por causa do estresse e ansiedade. Tanto a nutricionista quanto a psicóloga dela recomendaram uma atividade física. Por uma amiga, a Adriele conheceu o FLEG Futebol e logo no início já percebeu muitas melhoras. Ah, melhorou a qualidade do sono, melhorou o meu desempenho no trabalho, diminuiu o meu estresse, conseguiu controlar a minha ansiedade. Eu conheci pessoas novas, então meu circo de amizade também ampliou. Que o time me recebeu muito bem, então eu me senti bem acolhida. Minha alimentação melhorou muito, porque como a atividade física foi indicada pela minha nutricionista, eu fiz reeducação alimentar, então hoje eu como melhor. E eu sei que fazendo os treinos certinho eu consigo um desempenho melhor em campo, que é o objetivo de todo o time. Mas eu me apaixonei pela modalidade, então eu procuro seguir para continuar melhorando cada vez mais na minha qualidade de vida. Se você deseja fazer parte da equipe feminina do Rio Preto Weillers, as inscrições estão abertas. E a Adriele garante que a atividade é apaixonante. Eu gostei tanto da modalidade que eu participei dos últimos treinos em campo que teve da seleção brasileira de flag, que é um projeto bem bacana que eles vêm desenvolvendo com o objetivo de desenvolver a modalidade pelo Brasil, de caçar talentos, e mostrar que o futebol americano e o flag também é para a mulher, que hoje em dia é um tabu que se existe, que acha que é um esporte violento e tal. Mas não, é muito bom e eu gosto muito.